Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui Percorri milhas e milhas antes de dormir Eu não cochilei os mais belos montes Escalei nas noites escuras de frio chorei Ei, 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 ei Meu caminho só meu pai pode mudar Meu caminho só meu pai Meu caminho só meu pai Meu caminho só meu pai pode mudar Meu caminho só meu pai Together Together Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Você não sabe o quanto eu caminhei